Ok, ok, mostrando só os itens, deixa eu ver o mapa Eu tenho que vir pra aqui, é isso? É pra cá que eu tenho que vir? Eu tenho que falar com você Ah, now where is that thing? Ah tá, ela tá me pedindo desculpa porque ela não tava lá na minha casa pra se despedir de mim Ah, não tem problema não, Clara Ela tá procurando um pingente desde de manhã e não consegue encontrar Se por acaso sua mãe encontrar Ah, se sua mãe descobrir que eu perdi Ela vai ficar puta comigo É da minha mãe Nossa Ah, isso era uma missão Caralho, isso era uma missão Porra, eu aceitei uma missão sem nem saber Pelo visto esse cara é o pai do Max Ah, você pode tomar cuidado com... Ah, você pode cuidar do Max, por favor Ele sempre olhou pra você Ele se inspirou em você O que você acredita ou não Ah, eu vou fazer promessa mesmo Não tô nem aí Sim, então Estou com patch novo Dei uma leve caída Mas já fechei Provavelmente se eu vier pra cá vai ter luta Quer ver? Tá bom Volta Aperta F entre as asjeiras que encontrar Tem... Ah, boa, boa, boa A mãe cura os pokémons, chat Vai dar pra farmar pra caralho, chat Vai dar pra farmar pra porra Ah, não, não Eu falei pokémon Eu falei pokémon Eu falei pokémon Desculpa Vamos batalhar Vamos batalhar Cadê? Um pá raro Eita Pode ir dois contra um Beleza Tava na hora, Raquel Finalmente Vamos lá Pá raro, level 2 Ah, a gente pode dar o comando pros dois ao mesmo tempo Ok Nossa Diminuiu minha defesa Será que vale a pena pegar esse level 2? Eu acho que não, né Eu acho que não vale a pena pegar ele level 2 Se eu achar ele um level 3 ou 4 até que vale Mas 2, eu acho que não Uh Esqueci que eu tenho que dar o comando pros dois Beleza A estamina O que eu tô com dúvida agora é A estamina volta Assim que acabou a luta Eu A estamina reseta Ou é o que eu gastei de estamina Continua pra na próxima Se tem um pá raro Deve ter um pá comum Ficicando a esquerda Beleza Pronto Vamos lá Ok Estamina reseta Isso já é bom saber Ó Aqui embaixo Tá mostrando quantos Quantos cards a gente tem Isso é bom também Dois level 2 Não deve dar tanto trabalho não Deixa eu testar esse outro Ó Eu não usei o outro golpe do Do macaquinho Porque tem que carregar Esse aqui Por que que é 9 de estamina? Eita porra Ah boa Ok Ok O pá raro O pá raro Ele é resistente A ataque voador Vamos testar esse golpe Carregado dele aqui Nossa Beleza Um já foi Falta o outro Ele tem a olhada Que De minei defesa Vamos ao pack Mano Esse Toaia é mais forte Que o Smazi Eita porra Ah Da mesma forma Que é no Pokémon Oh Tem os duelos automáticos Enquanto você vai caminhando Ok Vamos lutar então Pera aí Deixa eu conhecer mais Sobre esse cara Só monte o teste Mas é isso Não Não Eu é Não Vamos lutar com ele Velho Foda-se Eu vou fazer uma piada muito merda Mas foda-se Gente O Pepe vai lutar contra o Moreno Finalmente a gente vai encontrar A dupla Pepe e Moreno Ok Como é que eu vou saber disso You have a hold Value Which indicates How many Ah Galera Entendi 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 Ó Tá vendo Um golpe que não é carregado Ele só tem essa marca aqui Ó É simples O golpe carregado Ele vai ter uma listra Que vai te indicar Quantas rodadas Ele precisa pra carregar Boa Foi bom Parar pra ler isso Quem é o mais fraco Vou tentar bater no Parraro Velho Talvez Zoro Talvez Ui Eu vou usar o Kiki Que é fraco aqui E eu vou usar o Indie Blade No Piggy Pick Ele é resistente Ok O Piggy Pick Também é resistente Meteu Marshall Strike E meteu Pek Então Foi Tranquilo Tranquilo Caralho Quase Ele é level 6 Então Ganhei 43 Dinheiros E aí Mornau Tudo bom Eita Porra Ah Não Mano Eu vou começar A luta Com os meus Pokémon Mais fracos Eu não Corei Nenhum Dos dois Puta Merda Gente Gente Já que no Youtube Tem um Taqueiro Na Twitch A gente tem um Tateiro O Tender Abaixa Meu Ataque Entendi No Some Techniques Can Raise or lower Stats Ok Deixa eu ver Detalhe Na batalha A ofensiva Dos tentenhos Defesa Velocidade Pode ser afetado Por técnicas Diferentes Ah Beleza Vou meter um Kick Aqui mesmo E eu já vou Mender a Windblade Lá no Tateiro Ok Boa Ai Calma Ataque novo Aceita O pomo de nível Aceita Eu tô com 3 de vida Vamos testar Ataque novo Vamos testar Ataque novo Do Tuai Nossa Velho Entendi Entendi Agora eu entendi O porquê tem Estamina Se eu tiver Com estamina Abaixo Do Valor Do consumo Do meu ataque Por exemplo Deixa eu abrir aqui Squad Tuai Por exemplo Se eu tiver Com 7 de estamina No Tuai E eu usar Um ataque De 9 de estamina Vai machucar Ele vai tomar dano Interessante Interessante Vocês já repararam Como esse tucano É a cara do Luciano No Hulk Velho Pensa bem aqui Comigo Chat Não é Ah Porra Peraí Não é A cara Do Luciano Hulk Me ajuda aí Jogo Tateiro Level 3 Ou level 4 Que porra É essa Um cacu Level 4 Eu nem sei O que É um cacu Eu nem sei O que é um cacu Mas É um level 4 Eu vou pegar Eu vou pegar Aquele level 4 Vocês viram Ele em posição De defesa O pokémon Venenoso E a passiva A passiva Eles só estão aumentando Eita porra A passiva A passiva do Smuzzy Ativou Toda a verdade Que eu falei Que se ele ficar envenenado O ataque dele aumenta Então Eu vou bater em você E eu vou dar Só um totózinho Em você Tá cacu Não morre Por favor Obrigado Eu tô falando Nossa Velho É tem tem Merda Merda Eu vou esperar Ai Beleza Beleza Fiz certo Eu fiz certo Eu fiz certo Agora Backpack Tem card E a gente Espera Também Joguei Pegamos Pegamos É um pokémon Do tipo Natureza Capturamos E é uma fêmea Também E Ele é impossível De ser envenenado A passiva dele É ser imune E envenenamento É sério Que eu tô É sério Que eu tô Confundindo Tanto isso Mano Eu juro Que é sem querer Velho Eu juro 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 Pela minha mãe Que é sem querer Ah ok É só arrastar Se eu quiser trocar Ordem Eu vou colocar O smaze De principal Junto com o caco Vou deixar o caco Um pouquinho mais forte Junto com o smaze Vamos começar Com o level 3 Né Vamos tentar Derrotar o level 3 Primeiro Ah Esse Pig Pig Aí tem uma passiva Que vai Melhor a defesa Eu acho Do aliado Ah tá Ok O efeito do envenenamento É o seguinte A minha câmera Tava em cima Tá A cada rodada O Pokémon O Tentém O Tentém Perde Uma oitava Da sua vida máxima Não Não Volta 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 Masha Strike E eu meti O táxi Esporte Logo no Pig Pique Level 4 Aqui Isso Por que não é Pra abrir A caixa Nossa Rapaz Esse Pig É chato Vou me defender Aqui Ah tá A caixa Tá bugando Ok Ok E não vou pegar a caixa Filha Filha da mãe O Zane Se você não tá gostando Respeita Ainda mais porque Eu tô jogando o jogo E tem a galera Na live Que tá gostando Ele tem muita resistência E pelo visto Eu tenho duas passivas Interessantes Uma que ele aumenta A defesa do aliado E uma que Dá confusão No inimigo Porque eu tentei usar O ataque tóxico Lá do Caco E não tava Conseguindo usar O negócio Do Lutar Caco Contra Caco Pelo menos O meu Caco É melhor Não usar Porque Todo Caco Tem a passiva De ser Imune A envenenamentos E o único Ataque Que eu tenho Com o meu Caco É venenoso Então Eu tenho Que Evitar Não adianta Parceiro Coitado Do Caco Mano Eu sou Imune Meu lindo Eu sou Imune Eu sou Imune Opa Ataque novo No Smaze É tipo um ataque Com uma cauda Dá Cinco Cinquenta de dano E gasta Cinco de estamina Ok Provavelmente Depois De derrubar Vamos testar Esse ataque novo Eita Sim As batalhas São um pouco longas Eu tô sentindo Isso também Mas pode Pode também O fato De De que os Tentens Que eu estou Usando Não tenho Tantos Ataques Porque O Tucano Lá Ele é muito Forte Opa Nimble Caramba 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 Caco Você é inútil Mano Você só é venenoso Você é inútil Dos três ataques Seus Dois São De status Cara Eu sou a Sara E eu sou a Lara E nós Juntos Nós somos As Ok Beleza Eu já sei o que vocês querem Vocês querem Que eu lute Vamos lutar Como é que é o nome Do outro Ali Fomo Vou bater no Soal Primeiro Que é teoricamente Mais fácil Esse Windblade É muito Forte Mano Ah O Fomo É aquático Pelo visto Ah Ok São quatro No total Elas tem quatro Eu não tinha percebido Eu vou nesse Pig Pig Aqui Eita O Shrill Opa Shrill Voice Ele ataca Em área Mas o problema É que Consome Muita Estamina Mas vou tentar Nossa senhora Eu usei Ele Porque tem a passiva De causar mais dano Aí o Tá Um pato Que usa um tridente Do Aquaman E uma concha Na cabeça Ok Já que o meu Tucano Ele tá cansado Eu vou atacar Com O Smaze E eu vou usar O turno Do Do Tucano Pra usar o item De cura Do Smaze Boa E também Eu tô sentindo Que Os caras Estão quase Derrotados Eu vou atacar Você E você Eu vou trocar Pra dar Uma experiência Pro Caco Ele não morreu Tá bom Ninguém Bate No meu Caco Mais respeito Viu Sai Pathy Mais respeito Com meu Caco Ninguém Respeita Meu Caco Ninguém Respeita Meu Caco Ah tá Sim Donato Parou Tu vai subir Pro level 8 Boa Tá bom Opa Isso aqui Parece uma lojinha Interessante O que eu tenho Opa Level 5 Level 6 Maravilha Eu não posso Usar Marshall Strike No Pararo Porque ele é Resistente Então eu tenho Que ficar Só no Kick E no Tail Strike Não Marshall Strike Passa É o ataque Do Do I Que não Não dá Muito dano No Pararo Então eu tenho Que focar No Calazo Então eu vou Usar O Pack Mesmo Eu Estou pensando Se eu Continuo Outro dia Mano Porque o jogo Me parece Interessante Eita Ele é Psíquico Ele é Diálogo E psíquico Bela combinação Ou será Que eu já vi Isso antes Em outra Em um Pokémon Tenta Cruel O Dragon Ball Eu acho Que eu não Vou jogar Tio É porque Eu não Sou tão Fã Assim Eu não Vi o Smazy Eu não Vi que o Smazy Estava morrendo Eu não Vi que o Smazy Estava morrendo Ah Eu tentei Era água e veneno Eu desisto Ou desisto Da minha vida Eu tô muito Confuso Eu tô muito Confuso Beleza O Kaku Foi pro level 7 Hoje não Hoje não Hoje é só Conhecer o joguinho Beleza É aqui que cura? É É aqui Que cura Maravilha Isso aqui Será que é uma loja? Hum É uma loja mesmo Eu tenho Caraca Eu já tenho 500 e pouco Mano Será que vale Eu acho que não vale a pena Eu comprar item de cura Eu não preciso Comprar Balmy Não Talvez uns Tem cards Mais depois Depois